As imagens são do sul da Índia, Arábia Saudita, Omana, Jordânia e Singapura. Eclipses anulares são mais frequentemente chamados eclipses de anel de fogo, por razões óbvias. Assim como um eclipse solar total, eles só ocorrem quando a Lua passa na frente do Sol. No entanto, ao contrário de um eclipse total, onde você só pode ver o Sol surgindo atrás da Lua, os eclipses anulares mostram a Lua espetacularmente iluminada por um halo ardente. Isso ocorre porque os eclipses do anel de fogo ocorrem quando a Lua Nova está no apogeu, o ponto mais distante da órbita da Terra, o que significa que, para aqueles de nós que podem vê-la, a Lua parece pequena demais para cobrir todo o Sol. Em vez disso, um anel, a área entre dois círculos concêntricos, pode ser visto em torno da silhueta da Lua. O terceiro e último eclipse solar do ano só foi visível ao longo de uma faixa estreita na superfície da Terra, embora tenha sido possível vê-lo de forma parcial numa área maior. O Brasil ficou de fora desta. O eclipse durou cerca de 3 minutos e 40 segundos. O próximo deste tipo, em junho de 2020, será visível ao longo de uma faixa estreita da África e norte da Ásia. O seguinte, em junho de 2021, só será visto no Ártico e em partes do Canadá, Groenlândia e no extremo leste da Rússia. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que é o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que é o Minuto News?